Música 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 Componente de segurança ambiental Aula 8, equipamentos de proteção individual EPI e coletivo EPC A profissão no técnico e meio ambiente pode colocar o trabalhador à exposição de diversos fatores de risco, sejam físicos, químicos ou biológicos. Portanto, é imprecedível o profissional que conheça os equipamentos de proteção individual EPI para prevenir tais riscos. Os riscos laborais associados à profissão ambiental são muitos. Mesmo profissional que trabalha somente em escritório, as condições ergonômicas podem prejudicar sua saúde. Porém, quando é necessário sair a campo para coletar ou analisar dados, existem muitos riscos potenciais à saúde e segurança. Em um acidente ambiental, por exemplo, o técnico e meio ambiente pode ser chamado para ajudar a resgatar e salvar animais, recolher amostras, entre outras atividades. Por isso, é fundamental conhecer e usar os equipamentos de proteção individual em alguns casos coletivos. Dentre os riscos potenciais destacam-se os biológicos, possível contaminação com bactérias, fungos, protozoários, vírus, etc. Especialmente quando se trabalha com gestão de resíduos hospitalares. E ao realizar o diagnóstico dos resíduos, se tem contato com material biológico, tecidos, fluidos de animais ou pessoas. Físicos. Temperatura, luminosidade, ruído, risco de corte ao manipular materiais diversos, quedas, mordidas e picadas quando em campo para coletar materiais, lesões quando o carregamento de amostras em campo, etc. Químicos. Ácidos, bases, sais, produtos tóxicos, oriando as estações de tratamento de esgoto, de água, substâncias cancerígenas devido a manipulação de produtos ou acidentes ambientais, gases tóxicos, como os de aterros sanitários, entre outros. A presença em determinados ambientes exige o uso de equipamentos capazes de prevenir ou evitar acidentes. Por exemplo, jamais entre um aterro sanitário ou uma estação de tratamento de esgoto doméstico industrial sem os seguintes equipamentos. A norma regulamentadora NR06 normatiza os EPIs e define como equipamentos de proteção todo dispositivo ou produto de uso individual usado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Veja o que diz a NR06 sobre a obrigatoriedade do uso de EPIs. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, de forma gratuita, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. A. Sempre que a medida de ordem geral não ofereça ou completa proteção contra os riscos de acidente de trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho. B. Enquanto as medidas de proteção coletivas estiverem sendo implantadas. A norma ainda fixa as responsabilidades sobre o uso do EPI, a saber, do empregador adquirir o adequado ao risco de cada atividade. B. Exigir seu uso. C. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Orientar e treinar o trabalhador. Substituir imediatamente quando o EPI estiver danificado e extraviado. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. D. Comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade de observada. H. Registar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotado livros, fichas ou sistema eletrônico. Do trabalhador. Usar o EPI, usando-o apenas para a finalidade que se destina. Responsabilizar-se pela sua guarda e conservação. Comunicar ao empreendedor qualquer alteração que o torne impróprio para uso. D. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. A fabricante do EPI, ao fabricante do EPI, é exigido o certificado de aprovação, o CA. Sem o qual o mesmo não pode ser comercializado. O CA é um documento que indica que o equipamento passou por inspeção e análise de eficácia pelo CIMETRO. Que é um sistema constituído por entidades públicas e privadas com o objetivo de realizar a metrologia, normatização, qualidade industrial e certificação de conformidade. Isso é muito importante. Imagine, por exemplo, uma mágica de cara que deveria proteger de gases tóxicos, que não possui eficácia. E você só descobre isso quando vai usá-la em uma emergência. Ao ser contratado, o empregador providenciará os EPIs necessários para o desempenho de suas funções. Ao recebê-los, observe se existe o registro de CA. Caso contrário, comunique à equipe responsável pela segurança laboral. Câncer causado pelo trabalho atingirá 20 mil brasileiros neste ano, estimou o Inca. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, essa matéria de 2015, pelo menos 19 tipos de tumores malignos, entre eles de pulmão e pele, são relacionados ao trabalho. Estima-se que aproximadamente 20 mil brasileiros serão diagnosticados neste ano com algum tipo de câncer relacionado ao trabalho. Segundo informou nesta segunda-feira o diretor-geral do Instituto Nacional de Câncer, Luiz Antônio Santini. O dado foi anunciado junto com a divulgação das diretrizes para a vigilância do câncer relacionado ao trabalho, documento produzido pelo Inca. De acordo com a publicação, ao menos 19 tipos de câncer, entre eles de pulmão, pele, fígado e laringe, estão relacionados à ocupação profissional do paciente. Trabalhadores da área da beleza, aviação, química e farmácia são alguns mais expostos a essa doença. Câncer e trabalho Os principais tipos de câncer associados ao trabalho, pelo Inca, são pele, pulmão, bexiga, cabeça, pescoço, cavidade nasal, hematológico, leucemias, estômago, esôfago, fígado, pâncreas, mama e cérebro. Estima-se que entre 8% e 16% de todos os casos de tumores malignos são causados pelo trabalho. A publicação indica que o contato frequente com determinadas substâncias é um fator importante no aumento de risco de certos tipos de câncer. De acordo com o Inca, isso pode ser atribuído tanto a compostos considerados cancerígenos pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como o amianto, quanto a produtos aparentemente inofensíveis, como poeira de madeira ou de couro. Câncer de boca, farinha de laringe, agentes causadores de câncer, agrotóxico, amunianto, formaldeído, foligem de carvão, óleo de corte, poeira de madeira, poeira de couro, poeira de cimento, sílicas e solventes orgânicos. Ocupações mais afetadas, açougueiro, barbeiro, cabeleireiro, carpinteiro, encanador, instalador de carpete, mecânico de automóvel, mineiro, moldador, modelador de vidro, oleiro e pintor. O documento destaca estimativas da Organização Internacional do Trabalho, OIT, segundo as quais, em 2005, 440 mil pessoas morreram no mundo em decorrência da exposição a substâncias nocivas à saúde. Desse total, 70% foram vítimas de algum tipo de câncer. Os trabalhadores precisam de mais informações sobre os riscos no exercício de suas funções, porque as concentrações de substâncias cancerígenas geralmente são maiores no ambiente de trabalho quando comparadas aos locais, diz Luiz Antônio Santini, diretor-geral do INCA. Para o Birani Otero, epidemiologista e responsável pela área de vigilância do câncer em relação ao trabalho e ao ambiente do INCA, é importante que os médicos se preocupem em saber qual é a ocupação do paciente e sua rotina de trabalho. Eliminar ou reduzir a exposição a substâncias que podem desencadear um câncer deve ser a principal estratégia para reduzir o número de tumores relacionados à ocupação profissional. O médico precisa saber qual é o trabalho do paciente, concluiu Otero. O que pode ser feito para os casos de câncer relacionados ao trabalho para que sejam reduzidos? O câncer é uma doença diferente das infecciosas, que podem ser reduzidas a curto prazo, com medidas de prevenção e educação. O câncer, por outro lado, é uma doença causada por um acúmulo de vários fatores e durante muito tempo. Portanto, medidas que tomemos agora não necessariamente reperdiculam no próximo ano, mas sim a médio ou longo prazo. Não existe mágica quando se trata da redução das causas de câncer. O que o INCA propõe a longo prazo para evitar que a rotina profissional desencadeie um câncer. Nessa publicação foi feita para preencher uma lacuna em relação ao câncer ocupacional. Propomos que seja bem estabelecida a relação da causa entre o trabalhador e doença. Para isso, é preciso que o médico saiba como é o trabalho do paciente e se ele fica exposto a substâncias prejudiciais à saúde. Somente assim saberemos ao certo a associação entre causa e risco desses fatores do câncer. O que o trabalhador pode fazer para se proteger do câncer causado pelo trabalho? Ao longo da vida, ele pode reduzir a exposição a substâncias prejudiciais com equipamentos de proteção. Lúvaras, máscaras e protetor solar são exemplos de produtos capazes de amenizar a exposição ao sol. Em trabalhadores que passam de óleo ao livre ou em trabalhadores de pós de gasolina, por exemplo, que estão sempre em contato com compostos de petróleo que podem causar câncer. Nesta aula, a gente viu que os equipamentos de proteção individuais são indispensáveis e obrigatórios para evitar dano na saúde do trabalhador. A NR06 fixa as normas de uso e a responsabilidade do empregador e do empregado quanto ao uso e aquisição dos mesmos. Os equipamentos de segurança. Existem muitos tipos de EPIs que são usados de acordo com a necessidade da região do corpo a ser protegida. O quadro a seguir mostra os principais EPIs e as áreas correspondentes. Então, tipo de proteção, face, contra riscos de impacto de partículas, respingos de produtos químicos, ação de radiação calorífica ou luminosa, intravermelho, ultravioleta e calor. Exemplo de equipamento, óculos de segurança, máscaras e escudos. Crânio, contra riscos de caídas de objetos, batidas, proteção para os cabelos, etc. Capacidade de segurança. Auditivo, ruídos, protetores de inserção, moldáveis ou não. Protetores externos, tipo concha. Aparelho respiratório, respiração. Contra gases, partículas ou outras substâncias nocivas. Respiradores com filtros mecânicos, químicos ou com a combinação dos dois tipos. Tronco. Contra os mais variados dos tipos de agentes agressores. Aventa e ginapo ou couro, de PVC, de lana e plástico, conforme o tipo de agente. Membros superiores. Braços. Contra materiais cortantes, abrasivos, escoriantes, perfurantes, térmicos, elétricos, químicos, biológicos e radiantes. Luvas de malha de aço, de borracha, de neoprêmio e vinil, de couro, de raspa, de lona, algodão, kevlar, etc. Membros inferiores. Pernas. Contra as impactos. Eletricidade, metais, infusão, umidade, produtos químicos, objetos cortantes ou pontiagudos e agentes biológicos. Sapato de segurança. Perneiras. Bota com biqueira de aço. Fabricados em couro, lona ou borracha. A NR6, em seu anexo 1, traz uma lista dos principais EPIs e recomendações de uso e suas exigências. Abaixo, segue alguns exemplos de EPIs e seus respectivos usos. Proteção facial. Protege todo o rosto de impacto de materiais projetados e de calor radiante, podendo ser acopado ao capacete. É articulado com perfil côncavo do tamanho e altura que permite encober todo o rosto, sem tocá-lo, sendo construído em acrílico, alumínio ou tela de aço inox. Capuz. Protege as laterais e a parte posterior da cabeça, nuca, da proteção das fagulhas, poeiras e similares. Para o uso em ambientes de alta temperatura, o capuz é equipado com filtros de luz, permitindo também proteção contra queimaduras. Respiradores e máscaras. Protegem as vias respiratórias contra gases tóxicos, asfixiantes e aerodispersóides, poeiras. Protege não somente do envenenamento e asfixias, mas também da inalação de substâncias que provocam doenças ocupacionais. Há vários tipos de máscaras para aplicações diversas, como sem alimentação de ar respirável. Luvas. Protege os dedos e as mãos de ferimentos cortantes e perfurantes do calor, choques elétricos, abrasão e radiações ionizantes. Protetor auricular. Diminui a intensidade da pressão sonora exercida pelo ruído. Não anula o som, mas reduz o ruído a níveis compatíveis com a saúde auditiva. Isso significa que mesmo usando o protetor auricular, óbvio-se o som e o ruído também, sem que este afete o usuário. Existem dois tipos, tipo plug, aqui da imagem ao lado, de borracha macia ou de poliuretano, que é introduzido no canal auditivo. Ou tipo concha, que cobre todo o aparelho auditivo e protege também o sistema de audição ósseo. Calça de segurança. Protege os pés contra impactos de objetos que caem ou são projetados. Existem muitos outros EPIs indispensáveis à segurança do trabalhador, tais como maventais, óculos, etc. Que devem ser usados quando necessários. Outro dispositivo de segurança utilizado na empresa é o coletivo, tal como câmara de fluxo de ar, sistema de exaustão e ventilação, equipamentos de combate a incêndio, chuveiro de emergência, entre outros. Os EPCs não evitam acidentes ou doenças ocupacionais e devem sempre ser usados juntos com os EPIs. Então, nessa aula, a gente viu alguns exemplos de uso de EPIs, de acordo com a área do corpo que se tem que proteger, como máscaras e luvas, protetores, etc. Referências e muito obrigado.